E justo nesse período, eu tinha uma secretária, a Cleo, que trabalhava comigo no salão, e ela tinha uma sobrinha. E essa sobrinha dela estava desenvolvendo uma marca própria. E ela passou no meu salão a primeira vez, porque a Cleo falou, ó, eu tenho a minha cabeleireira famosa, ela tem um salão bom, todo mundo fala dela, o salão é lotado, você pode conversar com ela. Aí ela foi lá, sobrinha da Cleo, estou fazendo uma marca, e ela começou, por que não tem uma marca nacional, que vocês só usam produto de fora do Brasil? Foi porque a cabeleireira é metida, né? A cabeleireira adora usar coisa gringa, porque acha que tudo que é gringo é melhor do que brasileiro. E dá status para o salão. Ela falou, não tem nenhuma marca brasileira, assim, que faz a cabeça da galera? Eu falei, de jeito algum. Eu estou até trabalhando com uma agora, mas chama Italian Color, eu falei um pouco, aí eu falei, ó, antes eu trabalhava com a Alphaparf, só marca de fora. Os artistas que treinam a gente também, é tudo galera formada por eles e tal. E aí, toda sexta-feira, essa mulher ia lá no salão. Terminava os expedientes, ela ia lá conversar comigo, e a gente ficava horas conversando. E aí, um dia ela falou assim, Gi, se eu te der um produto para você experimentar, você não compara aí com os produtos que você trabalha? Eu lembro que na parte de relaxamento e escova progressiva, eu estava bem nessa fase de começar com esse negócio de escova progressiva, base de formol e escova definitiva de tio glicolato. Ela falou, eu queria que você usasse em um pedaço da cabeça de alguém esse produto meu para falar se ele é bom. Eu falei, ah, tá, eu achava ela bacana, né? E aí, eu comecei a usar em alguns pedaços ali, e pontuei para ela o que eu achava de negativo, perto das marcas que eu trabalhava. E aí, eu acho que a pessoa que conversava com ela falou assim, ah, essa pessoa é cabeleireira, às vezes não sabe nem o que está falando, deixa eu ir lá ensinar com o uso, para ver se ela está usando certo. E aí, essa pessoa veio no meu salão, e eu estava fazendo tudo certo, do jeito que era o mandar o figurino, é que o produto não era bom mesmo. E eu pontuei, e ela mexeu na fórmula, para fazer os ajustes que eu falei, ó, isso está ruim, olha o lado que é assim, assim, filmei e mandei para ela. A partir daí, a gente começou a conversar mais profundamente sobre, e ela falou, Gi, se eu te fizer uma proposta, você não vem trabalhar comigo? Eu falei, mas trabalhar como? Ela falou, ah, sei lá, como técnica. Eu falei, mas você nem tem uma marca ainda. Ela falou assim, ah, mas eu estou começando, já tenho alguns distribuidores, tenho cinco que estão usando alguns produtos da minha linha. Ela começou a contar dos sonhos dela, de ser a marca brasileira mais utilizada pelos brasileiros, né? Ser a primeira marca. E eu embarquei na visão dela, no sonho dela, que é a Manuela Bossa, que tem um peso muito grande nesse processo da minha vida, do divórcio. Ela veio como provisão de Deus na minha vida, para ocupar minha mente, para me dar um novo significado. Eu me envolvia no salão, me envolvia nos testes. E isso acabou trazendo uma renda a mais, né? Para mim, dentro do salão. Daí um tempo, ela falou para mim, se eu não poderia ficar fixa de segunda-feira para ela, lá testando o produto. Depois de testar os produtos e fazer toda essa parada, um dia ela chegou em mim e falou assim, então eu vou chamar os meus oito distribuidores, eram só oito naquela época, e você vai dar o treinamento desses novos produtos para ele. Foi a minha primeira responsabilidade ali, de falar para as pessoas sobre o produto, o modo de usar, como faz, e foi um sucesso. Todo mundo comprou, todo mundo usou, e a partir daí a gente começou a aumentar a nossa rede de distribuição, porque eu comecei a dar treinamentos locais. Ia lá nessas regiões, dava um treinamento para 20 pessoas, 30 pessoas. Quando eu voltava no outro ano, tinha 60, tinha 70. Aí, no segundo ano, a gente já tinha 10 distribuidores de produto naquela região, no próximo ano tinha mais 10, e aí foi crescendo. Vocês sabem que a marca que eu estou falando é a Trans, né? São 21 anos de história junto com a marca. Eu me tornei técnica master. Esse era o meu título dentro da marca. Técnica master, porque todos os produtos passavam por mim, eu trabalhava no controle de qualidade, via os produtos nascendo numa mesa de reunião, e aí eu tinha que testar aqueles produtos no cabelo até ficar bom. A partir desse modo de usar, eu criava o modo de usar e o rótulo dos produtos, falando, lave duas vezes, segue, né? Colocando como o cabeleireiro tinha que trabalhar ali. E esse produto, então, ia para a rua e só era vendido depois que eu aprovasse essa formulação, que estava apta a usar no cabeleireiro. Então, foi um processo, assim, que ao mesmo tempo, entre o divórcio e esse período, ocupou muito a minha mente e acabou me trazendo cura. Então, eu falo que a Mamu, ela foi um instrumento de Deus na minha vida, um recurso de Deus na minha vida, para sinalizar a provisão de Deus, assim. A provisão que eu falo, não só do dinheiro, mas de ter um propósito, uma ocupação, sabe? Me trouxe dignidade, respeito, tudo que eu não tive no meu casamento, na minha infância, eu tive com o meu trabalho, né? Então, eu coloquei toda a minha energia no trabalho. Enquanto algumas pessoas colocam nas drogas, no álcool, em outras coisas, eu canalizei no trabalho. E, incrível, os momentos de maior crise da minha vida foram os momentos que eu mais cresci profissionalmente. E aí, no meio desse processo, aconteceu a segunda maior crise da minha vida.